Oi gente, bom dia. Hoje eu quero falar da minha preciosa, a orquídea. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês têm, não sei se vocês já ouviram falar, mas essa é a Cimbidio, uma orquídea totalmente flexível ao tempo, eu diria. Ela é originária de tempos mais frios, mas a minha aqui, ela vive na laje, ela vai muito bem. Essa arte floral, as flores dela duram durante uns 40 dias, gente. 40, 60 dias. Ela é uma orquídea muito, muito ornamental, muito linda. As flores, essa daqui, a flor dela é amarela, totalmente amarela, umas flores lindas, vigorosas. Ela é muito bonita, muito resistente. O substrato dela, gente, eu não crio a minha num substrato de haste. Ela, esse ano, tava mais fraquinha, né? Porque agora já era pra estar umas três a quatro hastes, que ela me dá esse tanto de hastes, né? Com bastante flores. Essa daqui não pende, né? Mas ela é muito bonita, gente. Ela é uma orquídea muito bonita, e muito fácil o cultivo dela. Muito fácil o cultivo. Não é uma planta barata, ela realmente, ela não tem um preço bom, não. Porém, eu vejo, já vi muitas mudas no lixo. E o que eu faço? Eu vou e faço replante. Mas ela não é uma orquídea barata. Ela deve estar no preço mais ou menos de setenta reais. Isso nos garden ou, né, em uma floricultura maior. Mas vale a pena, realmente, vale a pena ter ela em casa. Tá bom? E é isso. Rose Fernandes, da Luca, por plantas, falando de verdinhas com você. Meu cachorro ao fundo.